A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Demos se o Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Professor, estou aqui, estou arranhando aqui já, mas é um princípio, é um começo, vou passar aqui para o professor. Professor Bruno, como é que é ser professor e passar essas... Eu acho que é um despertar, na verdade. Eu tenho mais de 30 anos como professor de música, aqui em Tapos mesmo, já fiquei anos atrás. Praticamente fui eu que criei a banda municipal aqui de Tapos. Hoje é um aluno meu que é professor. E eu digo que a música é um despertar de um sentimento diferente. Muitas vezes a pessoa nem pensa, não sei se eu dou para a coisa. Quando vê, vai lá e sai. Essa menina aqui é uma grata surpresa. Não chegou a ser minha aluna, mas hoje está aqui colaborando com a gente. Então, pegar uma criança que nunca segurou um instrumento na mão, que nem o Gabriel, está começando agora. Mas ele já tinha aquela vontade. Então, a música não é uma coisa que se impõe. Ela tem que vir de dentro do aluno. É um sentimento. E eu queria que tu contasse como é que esse projeto, como é que a gente faz para participar. Bem, veja o seguinte. Isso é um projeto social em que a gente, aqui nenhum aluno paga nada. Nós não cobramos nada. Eu tenho apoio da Associação São Miguel, através do Dimas, que abriu as portas para nós desenvolver o projeto. A gente vem uma vez por semana na quarta-feira aqui, mas quando começar a ensaiar músicas para as apresentações, eu quero ver se faço duas vezes por semana. Eu recebo colaboração da Casa de Cultura, da diretora Neila, Neila Roth. E ela fornece todo o material do curso para nós. A Neila é uma pessoa que eu já trabalhei com ela anos atrás, quando eu era professor. Começamos junto a banda. Eu me lembro bem que ela foi a que mais incentivou a banda municipal na época. Isso já fazem, foi em 2002. E graças a Deus eu encontrei ela ali com aquela energia. E agora de novo, eu cheguei com o projeto. Eu estou aposentado, mas eu não posso largar de ensinar música. Isso já virou um vício dentro de mim. Eu já estou procurando outro projeto aí, que é um coral de uma igreja. E o que estaria faltando hoje para que esse trabalho fosse adiante? Eu preciso de instrumentos musicais. Isso aqui é muito importante. Eu tenho crianças que querem participar do projeto, mas os pais não têm condições de adquirir o instrumento. Não é o caso deles. Eles têm uma condição que os pais investiram para eles, né? Então, essas crianças já vieram falar comigo, mas como é que eu vou ensinar a música sem o instrumento? Então, a gente está pedindo. Em primeiro lugar, eu estou pedindo. Quem tiver um violãozinho em casa usado, velho, está meio estragadinho, eu arrumo. E vamos habilitar essas crianças com o instrumento musical na mão, mas uma doação. Eu não quero dar o instrumento e depois tomar de volta para não causar uma decepção do aluno, né? Então, esse é o primeiro. E agora nós temos a promoção no dia 7 de julho, que é uma sexta-feira. Os ingressos já estão na rua. Nós vamos fazer um mocotó e, com os recursos advindo do lucro do mocotó, comprar mais instrumentos. Eu tenho a ideia de botar uma mini bateria também, né? E mais violões eu preciso. Eu sei que o dinheiro não vai dar para tudo, mas quem tiver, volta a pedir. Quem tiver condições de arrumar um instrumento usado em casa, venha nos procurar aqui. Sempre às quartas-feiras, às duas horas, eu estou aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.